Dupla é presa assaltando ônibus. Quem tem os detalhes, a informação é Cris ou Taviano. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Henrique, esse ônibus saiu numa viagem normal por volta de 3 horas da tarde aqui da Asaçu, sentido Braslândia. Ali na via estrutural, ele parou num ponto de ônibus para o embarque de duas pessoas. Um rapaz de 21 anos e um adolescente de 17. E essa aí foi a arma usada por essa dupla para logo em seguida anunciar um assalto e causar o terror e pânico para os passageiros que estavam ali dentro. Eles começaram a recolher os pertences de algumas vítimas, mas eles não contavam que dentro desse ônibus havia um policial militar que inclusive estava fardado. Esse policial militar deu ordem de prisão para os dois, tá aí um deles, olha na imagem, e os dois bandidos, assim que o ônibus parou, desceram e empreenderam fuga. O policial militar saiu atrás dos dois e passava uma viatura ali da administração de Brasília, da administração, na verdade, da cidade estrutural. E o policial militar pediu uma solicitação, usou essa viatura, ainda empreendeu uma perseguição atrás dessa dupla. E logo foi ajudado por uma outra viatura da polícia militar que também passava por ali. No fim das contas, os dois que anunciaram o assalto acabaram sendo presos o maior e apreendido o maior. Eles inclusive trocaram tiros com a polícia militar que estava em perseguição, mas por sorte, nenhum dos envolvidos se feriu e os dois bandidos foram parar na cadeia. É, ação e reação. A presença de um policial dentro do ônibus, né? A correria, a arma recuperada. Parabéns, ô Júlio César! Ate palmas para ação do policial, né? Sempre esperto, sempre de plantão, sempre de olho no que está acontecendo na nossa cidade. Depois, com a ajuda de colegas, a apreensão do menor e o maior preso, esse aí de camisa vermelha e branca. Muito obrigado! Cris Otaviano, no balanço!